Quero mais, hein? Quero você mais perto, chegando mais perto Sara o teu povo, Senhor, sara esta nação, Jesus Declare agora que o Brasil é do Senhor, que esta nação é do Senhor Isso, levante a sua bandeira agora, jovem, levanta essa bandeira Levante, levante, levante você as suas mãos agora Com o teu poder, com o olho da tua unção Com o teu, sara esta nação, vida Com o teu poder, com o olho da tua unção Um dia, Deus olhou para esta nação E por ela se apaixonou, de uma forma especial Colocou sobre ela a sua mão Derramando a sua unção Liberando o seu poder Vai você Deus, sara esta nação Com o seu poder Com o olho da tua unção Deus, sara esta nação Com o teu poder, com o olho da tua unção Deus, sara esta nação Com o teu poder, com o olho da tua unção Um dia, Deus olhou para esta nação E por ela se apaixonou De uma forma especial Um dia, Deus olhou para esta nação E por ela se apaixonou De uma forma especial Colocou sobre ela a sua mão Derramando a sua unção Liberando o seu poder Levanta as mãos Levanta as mãos e cante Deus, sara esta nação Com o seu poder Com o olho da tua unção Oh, Jesus Deus, sara esta nação Com o teu poder Com o olho da tua unção Oh, Deus Deus, sara esta nação Com o teu poder Com o olho da tua unção Oh, Deus Deus, sara esta nação Com o teu poder Com o olho da tua unção Diga, Senhor Deus Diga, Senhor Deus Nós declaramos O Brasil é do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Vamos dar um aplauso Podem sentar, por favor Obrigado, mocidade